Ufa, 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 u E o Pernalonga tá por aí Você não falou que é o homem das duas filiais Fique tranquilo Homem que nunca deu uma viagem pro Belém Tá aí Fica o mês todinho por lá Será que gosta? Com certeza o suco do pica-pau aí É o que balança o cargueiro Negócio é de FH Então do Pernalonga Didi Newton por aqui Olha bacana Para todo o Brasil Estúdio aí Modernagem Me Agora de perna longa hein Homem que nunca tomou uma garrafada na vida Hora da casa em cima do telhado Fique tranquilo Segundo encontro ali da turma do Vapor e Amigos Uma garrafada pro DJ né Meu sonho é tomar outra Fique tranquilo É só ter fé que Deus tem um plano Coisa grande Com certeza uma faixa exclusiva aí Com certeza uma faixa exclusiva aí If God had me What would it be in the God's choice face If you would face your name Oh, here's glory What would you ask if we were just one question Yeah, 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 yeah God is great Yeah, 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 yeah God is great Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah What if God was one of us Just a small guy gonna pass Just a strange way one of us Trying to make us very long What if God was one of us Just a small guy gonna pass Just a strange way one of us Trying to make us very long Sure, Lord of세� strain Anything You might wanna know I can't even Yeah, yeah, yeah And now Our country is algo